...a regulamentação dessa matéria, visto que a burocracia, às vezes, com relação às APPs, é maior que uma prefeitura. Então, nós temos que fazer essa inversão da lógica. Meu parecer, pela aprovação. Muito obrigado, deputada. Deputada Carminati, eu já falei isso na reunião passada, mas quero aproveitar a grande presença de professores, professoras, servidores da educação aqui, da experiência que você teve da sala de aula e eu, fiquei mais de 14 anos como professor da rede, e nós fizemos hoje uma dificuldade. O que acontece? Nós temos um relato de uma diretora de escola aqui, que se a gente passasse para ela, eu disse isso na comissão, eu quero repetir, se nós tivéssemos passar para a diretora da escola, para a APP, ela fez um orçamento para construir um banheiro feminino. novo. Esse banheiro feminino custaria, se ela fizesse, 3.500 reais. Ela não pôde fazer porque ela não tem o dinheiro, não se coloca dinheiro lá na PP. Aí, o Estado teve que licitar esse mesmo banheiro. Esse banheiro custou 17 mil reais. De 3.500, o banheiro passou para 17 mil. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que não é o sistema que consome a diferença dos 3.500 para 17. Então, nós temos que simplificar o sistema, fazer com que o dinheiro chegue direto na mão do diretor, o diretor possa executar a obra e a simplificação da prestação de contas através da APP. Então, a vossa excelência compreendeu muito bem. Fico feliz, deputada Carmen Nath, fico feliz que os deputados também tenham compreendido que essa é uma proposta para diminuir distâncias e tornar as nossas escolas mais fáceis de serem geridas e sejam melhores atendidas. Muito obrigado. Eu quero, se me permite fazer uma parte ainda, quando a gente trata do financiamento da educação, nós temos um problema que o Estado, digamos assim, avançou um pouquinho, que é com relação ao cartão Cipesc, mas o valor é muito pequeno. Então, esse é um problema, a gente precisa melhorar. E como que a gente avança do ponto de vista do zelo do dinheiro público, que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque não dá para colocar grana lá e, né, a gente tem que colocar grana e fiscalizar. Então, eu entendo que na regulamentação, pedidos de três orçamentos, a gente deva garantir, a fiscalização do Tribunal de Contas, como tem que ser, ou seja, nós precisamos aprimorar, não para facilitar, mas para desburocratizar a prestação de contas. É isso. Muito obrigado, deputada Carminati. Eu acredito que juntos a gente avança muito mais. Deputado Mota. Senhor presidente, da mesma forma, a própria questão das obras em escolas públicas da rede pública estadual, nós temos 302 obras em desenvolvimento no Estado, licitadas pela Secretaria da Secretaria de Estado da Educação, nos últimos anos. De todas elas, nenhuma encerrou dentro do prazo licitado. 153 dessas obras encontram-se atrasadas há mais de um ano do último processo aditivo estabelecido para as obras. Nós fiscalizamos dentro da possibilidade por que essas obras públicas demoram tanto em escolas públicas estaduais. E estamos amarrando esses gargalos para entregar como forma propositiva a Secretaria de Estado da Educação. da mesma forma que esse projeto facilitará a vida das APPs, entendo que temos que discutir um pouco mais a forma como as licitações acontecem para as obras públicas. Eu confesso ao senhor que cansei de ouvir pelo Estado este ano. Calma, Mário, obra pública é a si mesmo. Está errado. Obra pública não pode ser a si mesmo. É dinheiro do contribuinte. E acredito que temos que avançar muito nessas discussões. E agradeço a sua possibilidade do aparte. Obrigado, deputado Mota, que também tem uma vida dentro de uma sala de aula, traz para cá experiência extraordinária. Então, terminadas as discussões, coloque em votação o parecer da deputada Luciana Carminati, OPL 23-2023, que inclui as APPs como entidades passíveis de receber recursos do Fundo Social. O parecer da deputada Carminati é pela aprovação da matéria. Não havendo mais o que queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Obrigado. Deputada Carminati. Deputada Carminati, faça um apelo à vossa excelência, para que a gente possa apreciar essa matéria na comissão de educação que vossa excelência preside, ainda hoje, se for possível. Esse é o apelo que faça. Ou agora. Presidente, eu quero fazer um convite. Vossa excelência também é membro da nossa comissão. Nós estamos chamando a reunião da comissão de educação agora, em seguida, para que permaneçam aqui em plenário. Muito obrigado. Então, consulto os vossos, senhores deputados, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Lunelli. Pode fazer daí mesmo. Daqui mesmo. Boa tarde, senhor presidente, prezados deputados e deputadas e a todos os catarinenses que nos acompanham. Nós caminhamos para a última semana de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, um ano que considero bastante positivo, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos como enchentes que abalaram o Estado. Nessas últimas sessões, vamos votar o pacote tributário enviado pelo Executivo, que visa dar ainda mais fôlego para a economia de Santa Catarina. Outro exemplo de momento positivo tivemos ontem, com a ida do governador Jorginho Melo e sua equipe, incluindo o secretariado de Infraestrutura, Gery Compre e sua equipe, a Guaramirim e a Jaraguá do Sul. O governador assinou a ordem de serviço para a duplicação e revitalização da SC-108, tendo Massaranduba e Guaramirim, obra que receberá investimentos de R$ 77 milhões e que é muito aguardada pela comunidade. Também ontem, o governador Jorginho Melo e o presidente do BRDE, João Paulo Kleinobin e o diretor Mauro Mariani, assinaram com a Prefeitura de Jaraguá do Sul um financiamento de R$ 123 milhões. Deste total, R$ 70 milhões o município utilizará para obras de pavimentações, recapeamentos, construções de pontos e passarelas e R$ 53 milhões serão investidos na construção de uma estação de tratamento de esgoto no bairro Centenário. Quando pronta esta estação, Jaraguá ultrapassará a marca de 98% de esgoto tratado. Investir em saneamento é essencial para todos os municípios de Santa Catarina. Então, eu queria registrar aqui, senhor presidente, e agradecer aqui ontem a ida do nosso governador Jorginho Melo, a Guaramirim e a Jaraguá do Sul, pela assinatura desses convênios. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lunelli. Consulto os senhores deputados ainda. Então, não havendo mais que queira fazer uso da palavra, dou para o encerrar. dou por suspensa a nossa reunião para a eventual convocação durante o dia de hoje, ainda se for necessário. Muito obrigado.